Pra toda mulher perigosa de sampa, essa música é dedicada a todas vocês E aí DJ Ellerson Bem assim Olha ela vindo, cheia de marra, menina estilosa Mulher cobiçada, se arruma todinha e capa noitada Cuidinha de balada, bem elegante, cheia de postura, lé Diferente, mexe com a tua mente, rouba a cena, recalca, se espanta, presença, incomoda muita gente É perigosa, mulher estilosa, passa do lado, não taca, cheirosa, me olha de longe E aí se eu te pego, faz do jeito que tu gosta Ai que delícia, ai que delícia, não aguento mais esperar Se debrecha mais de uma vez, juro que eu vou te buscar Ai ai se eu te pego, ai se eu te pego, pode que não vai prestar Faço convite interessante e te puxo pra dançar Fica de longe me intimidando, colocando sua mente no olhar Tá me tirando atenção, olha essa debrecha, eu vou te buscar Ai ai se eu te pego, ai se eu te pego, pode que não vai prestar Me dá uma chance pra mim te mostrar, papai sabe representar Toda mulher perigosa Olha ela vindo, cheia de marra, menina estilosa, mulher cobiçada, se arruma todinha e capa noitada Toda mulher é dia de balada, vem elegante E a de postura ela é diferente, mexe com a tua mente Rouba a cena, recalca, se espanta, presença, incomoda muita gente É perigosa, mulher estilosa, passa do lado, não taca, cheirosa, me olha de longe E aí se eu te pego, faz do jeito que tu gosta Ai que delícia, ai que delícia, não aguento mais esperar Se debrecha mais de uma vez, juro que eu vou te buscar Ai ai se eu te pego, ai se eu te pego, pode que não vai prestar Fica de longe me intimidando, colocando sua mente no olhar Tá me tirando atenção, olha essa debrecha, eu vou te buscar Ai ai se eu te pego, pode que não vai prestar Me dá uma chance pra mim te mostrar, papai sabe representar Ai, 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 ai Obrigado.